Olha só, apesar do atual cenário econômico do país, o setor da construção civil não deixou-se abater não, viu? São diversos empreendimentos em construção ou que acabaram de ser entregues. Hoje, em Aracatuba, começou um feirão da casa própria. Pra onde você olha, tem prédios subindo em Aracatuba. Nos últimos dois anos, foram lançados 45 novos empreendimentos na cidade. O número é do Sinduscom, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil da região oeste do estado de São Paulo. A palavra por aqui não é crise. A indústria da construção civil vem investindo pesado para atrair novos clientes. Nós vemos de três anos de bons negócios, de apresentação de bastantes empreendimentos das nossas associadas. Para aquecer ainda mais o mercado, um feirão da casa própria reúne mais de 1.500 imóveis novos ou usados. Todos atendidos pelo programa Minha Casa Minha Vida e com valor máximo de R$ 225 mil. A gente percebe que a partir de maio a gente tem um crescimento grande de financiamento. E o mais importante para o feirão é a oportunidade que a gente oferece para a população de num único lugar ela ter várias opções de imóveis, as imobiliárias e as construtoras presentes, mas também todas as opções de financiamento da caixa. A ideia é atrair os clientes e para isso tem que brigar no preço e ser generoso nas vantagens. Essa construtora resolveu parcelar até a entrada. Entrada em até 36 meses, subsídio do governo federal pelo Minha Casa Minha Vida de até R$ 19 mil. A Juliana acabou de trocar o agito da capital pela tranquilidade do interior. Ela aproveitou a oportunidade para ver se algum imóvel tem a cara dela. Vamos ver o que tem aí para a gente hoje, né? Você está procurando uma casa própria, né? Uma casa própria, isso. Sair do aluguel, né? É importante. E olha só, o feirão está montado no shopping que fica no prolongamento da Avenida Mário Covas, número 6 mil, em Aracatuba. Os estandes ficam abertos hoje até às 10 da noite e amanhã das 10 da manhã até às 10 horas da noite. Eu vou ver a gente. Eu vou ver a gente.